Música Policiamento e segurança se fazem com efetivo e com equipamento Mas também se faz com parceria Seja com os municípios, seja com a iniciativa privada Mesmo diante de todas as dificuldades financeiras É preciso permanentemente qualificar o trabalho da segurança Ou dos órgãos de segurança E garantir um bom serviço que seja prestado à sociedade Música 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 Música